Música Em entrevista especial à TV UEL, o professor Antônio Albino Canelas do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Universidade Federal da Bahia falou sobre o Plano Nacional de Cultura. O professor foi secretário de Cultura do Estado da Bahia entre os anos de 2011 e 2014 e implantou o Plano Estadual de Cultura. Atualmente, o professor desenvolve uma pesquisa sobre política de financiamento de cultura. Antônio Albino Canelas esteve na semana passada na UEL e participou da 11ª edição do Seminário de Estudo de Ciências Humanas onde discutiu a elaboração de planos de cultura dentro das universidades. Professor, em 2010 foi aprovado o Plano Nacional de Cultura pelo Congresso Nacional. Qual a avaliação que a gente pode fazer desses seis anos de Plano Nacional de Cultura? Olha, o Plano Nacional de Cultura é um instrumento da maior importância porque é o primeiro instrumento de planejamento de longo prazo que acontece no Brasil em um período democrático. Então, ele foi aprovado em 2010. Em 2011 foram definidas as metas do plano, 53 metas, que vão governar até chegar a 2020, o que é que vai ser feito. Então, lá está previsto com as metas, por exemplo, que nós temos 4 mil pontos de cultura em 2010 e pretendemos ter 15 mil pontos de cultura em 2020. Então, coisas desse tipo. Eu não vou citar todo porque são 53 metros. E o plano implica em planos estaduais, planos municipais. E depois da criação do plano, o Ministério da Cultura definiu um programa, que é um programa da maior importância, chamado Mais Cultura nas Universidades. E a partir desse programa, na primeira edição dele, estimulou as universidades a criarem planos específicos de cultura. Além dos planos estaduais, municipais e nacional, planos de cultura das universidades. Dado que as universidades têm um papel cultural muito significativo na sociedade brasileira, nas cidades onde estão implantadas, nos estados, e elas fazem um conjunto de atividades grandes, mas muito dispersos. E o plano vai facilitar a articulação dessas atividades, vai ver quais são os pontos potencialmente fortes de cada universidade, que elas devem desenvolver mais, que elas queiram desenvolver mais, aonde existem falhas que elas têm de superar. E também pensar na perspectiva de futuro, porque os planos culturais das universidades também devem ser planos de vários anos. E por que desenvolver um plano específico para as universidades no setor de cultura? Veja, as universidades são, por excelência, uma instituição cultural, porque toda ciência é cultura. As universidades têm um papel não só de formação de pessoas, não só de pesquisa científica, mas aonde elas estão instaladas, elas irradiam cultura, elas são polos gravitacionais da cultura. Não só porque elas têm um conjunto de equipamentos culturais, de órgãos culturais, de grupos culturais, orquestra sinfônica, balé, grupo de música, área de cinema, cineclube. Além disso, elas têm pesquisas na área de cultura, elas formam pessoas na área de cultura, então elas têm todo um conjunto de atividades. E, obviamente, se elas fizerem isso de forma mais articulada, mais planejada, de forma mais complementar, criando uma sinergia entre as várias áreas da universidade, porque as áreas desconhecem as outras, Então, se elas fizerem isso, elas potencializam muito tanto sua atividade interna, na formação cultural dos alunos, como também na atividade externa, na relação com a cidade, com o município, com o Estado. A UEL também está desenvolvendo um plano de cultura. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa iniciativa da universidade? Olha, eu fico, eu acho da maior importância a isso, inclusive que a universidade estadual tenha tomado essa iniciativa, quando hoje, no Brasil, muitas universidades, inclusive federais, não têm planos de cultura. Eu queria parabenizar a UEL por essa iniciativa. Eu fico muito feliz e fico muito feliz de ter sido convidado, porque isso tem uma relação com a minha experiência de estudos. Eu sou hoje um pesquisador no CNPq na área de políticas culturais, participo de um centro de estudos da cultura lá na universidade que eu trabalho, que, portanto, trabalha com essa temática, e também tive uma experiência na Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, eu fui secretário, e trabalhei na Secretaria, o Plano Estadual de Cultura da Bahia. Então, eu acho que tem uma relação muito grande com essas coisas que eu, na verdade, lido. E eu acho que as universidades estaduais têm uma importância grande e elas têm um papel importante, um papel de que elas têm, muitas vezes, uma penetração no Estado que as universidades federais, até bem pouco tempo atrás, não tinham. Então, elas são polos de culturas dos Estados importantes. O senhor está desenvolvendo uma pesquisa sobre política de financiamento. O que os seus estudos têm revelado a respeito do assunto? Nós temos, na verdade, um conhecimento no Brasil em termos de financiamento do plano nacional. Existem muitos estudos sobre as leis de incentivo nacionais, existem menos estudos sobre o Fundo Nacional de Cultura, mas temos uma visão do panorama nacional. E temos um desconhecimento profundo de como os Estados brasileiros financiam a cultura. E os Estados têm leis de incentivo, têm fundos de cultura, têm outras formas de financiamento. E se desconhece muito isso. Desde 82, já no final da ditadura, com a redemocratização, foram criadas várias secretarias de cultura nos Estados e essas secretarias começaram também a apoiar a cultura. E é um desconhecimento. Nós fizemos um levantamento bastante amplo da bibliografia que existe no Brasil, em termos de artigos, teses, dissertações, livros. E é praticamente inexistente, de forma minimamente significativa, um estudo sobre como os Estados lidam com isso. Então, eu acho que nós vamos acrescentar ao conhecimento do financiamento da cultura um outro dado, porque nós vivemos num país que é uma federação, portanto, a União participa, os Estados e os municípios. E o nosso sonho é terminar dessa pesquisa dos Estados, fazer uma pesquisa sobre os municípios, que a gente não vai pegar os 5.500 e tantos municípios, mas vamos pegar os municípios mais importantes, os que são capitais, porque aí nós vamos ter um quadro bastante significativo de como se faz esse financiamento da cultura no Brasil. Legenda Adriana Zanotto